O novo livro de Francisco José Viegas é mais do que um livro. É uma aula de literatura policial. Um exemplo de como a literatura policial pode se aproveitar de uma investigação que acontece no mundo exterior, que acontece no mundo material, para juntar os indícios, as pistas que nos ajudam a compreender o que está dentro de nós. A luz de Pequim marca o retorno do inspetor Jaime Ramos, o mais conhecido entre os inspetores portugueses. No livro, como é esperado no Aventura Policial, o inspetor Jaime Ramos terá pela frente um caso complicado de se resolver. E ao mesmo tempo que investiga esse caso, o inspetor Jaime Ramos terá que enfrentar um dos maiores inimigos, se não o maior inimigo que nós temos pela frente. O tempo. Francisco José Viegas merece um destaque na literatura portuguesa, não só porque escreveu um livro policial, mas porque escreveu literatura policial. Parece apenas uma questionícula semântica, mas não é. Enquanto um livro policial se fecha na narrativa policial, na investigação policial, se concentra na resolução de um enigma, e dela não se permite mais nada, a literatura policial é uma ferramenta que parte de uma estrutura conhecida, que parte da trama policial, e que se expande com a intenção de explicar o mundo. A rigor, o inspetor Jaime Ramos poderia ser um médico, um padre, um jornalista, que na trama cumpriria sua missão da mesma forma. A missão de compreender o homem. A diferença é que essa busca pelo demasiadamente humano se dá em paralelo com a investigação policial, o que faz dessa investigação uma viagem muito mais interessante e agradável. O morto é um mistério a decifrar com elegância e desconfiança. Sede precisos no vosso trabalho e desconfiados, e perversos como a morte, rapazes e senhora presentes. Portanto, adiante, tudo começa pelo fim, pela morte. No fundo, agora, daqui em diante, na nossa vida, tudo é sobre a morte. A luz de Pequim é a investigação de um enigma por trás de um corpo que surge pendurado na cidade do Porto. Uma cena que incomoda não só pelo atentado à vida de uma pessoa, mas por ser também um atentado à nova imagem de um novo porto, uma cidade que se pretende moderna, cosmopolita e segura aos olhos dos turistas. A luz de Pequim, portanto, parte da história e da investigação de um morto para lembrar que alguns vivos também são capazes de nos lembrar de um passado incômodo. Um desses vivos é o próprio Jami Ramos, um calejado inspetor, o elo perdido entre o porto antigo e o novo porto, entre a polícia antiga e a nova polícia. É claro que os responsáveis por essa nova polícia, os responsáveis em construir essa nova imagem, reconhecem o histórico do inspetor Jami Ramos. Mas reconhecem também que a palavra histórico tem a mesma raiz da palavra histórica e que ambas remetem ao passado, a algo que não deve mais estar presente. Presente e passado, presente e passado, presente e passado, presente e passado, tempo, tempo, tempo. Enquanto investiga o crime, o inspetor Jami Ramos se pergunta que crimes cometeu para ter sido condenado ao passado. E o mais valioso do livro repousa sobre esta investigação, sobre as causas de sua possível obsolescência programada. A meio passo da demência, falhei sempre que pude. Falhei em operações de vigilância, falhei nos meus amores passados, nas minhas amizades perdidas, no refrão dos meus boleros preferidos. A lista dos erros processuais não os interessa. Nem a aclamada taxa de sucesso, nem as capturas dos casos resolvidos. Havia uma tentação religiosa, reconheço. Persegui os ímpios, não dei descanso aos pecadores, aos relapsos ou aos preguiçosos. O mundo não ficou melhor. A Luz de Pequim é um livro bem escrito, com uma prosa poética e elegante. Mais importante ainda, é um livro escrito por um autor experiente, por um escritor experiente, e assim como acontece com o Jami Ramos, essa experiência vai mostrar que a idade, que a experiência, ao contrário de ser um peso, é um trunfo. Presentes e passados perfeitos em A Luz de Pequim.